Alexandre Oliveira. Opa, Everson, Lianco, Batalha, Júnior Alonso, Guilherme Arana. Como é que foi a defesa do Galo, hein, Ale? Cê sabe que mesmo no melhor momento do River no jogo, que curiosamente foi quando ele tomou o segundo e terceiro gol, né? Curioso. Que foi bem rápido ali, um seguido do outro e mas quando ele colocou os meias pra jogar, tirou volante e tal, mesmo assim a gente não lembra de uma grande defesa do Everson não, né? Não. Ele se mostrou muito seguro, jogou bastante com os pés, né? Naquela de ligação direta lá que a gente já explicou bem, mas foi seguro, mas não não teve aquele trabalho, sabe? Por exemplo, ó que loucura que é o futebol, né? E a gente falava muito sobre isso durante a semana. Contra o Vasco, que é um time um tanto pior, mas um tanto pior que o River. Um tanto pior. O Everson teve muito mais trabalho, né? Tanto que eu falava que conversando com jogadores, eles falavam que estavam com saudade de jogar bola. não teve como jogar lá, né? Em São Januário, estavam com saudade de jogar bola e hoje isso aconteceu. O Everson se mostrou seguro, no mais você teve todo mundo muito bem aí, Lianco muito bem, Batalha muito bem, Júlio Oralonso bem, o Arana muito bem defensivamente aqui com esse esquema aí que o Milito apostou e deu muito certo, ele não pode subir tanto, né? Mas participou do gol, fez um passe de mágica, fez um passe lindo, 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 lindo pro gol do Everson, todo mundo muito bem, é difícil aí pra você fazer uma escala assim, né? Eu acho que talvez o menos excelente tenha sido o Alonso, errou alguns passos, mas foi muito bem também, todo mundo foi maravilhosamente bem, Lianco excepcional, batalha um monstro, a defesa foi brilhante. E mais adiante, vamos pra dupla de volantes, Fausto, Vera e Alan Franco, Vera, uma novidade pro jogo de hoje. É, uma aposta, o Milito, ele mostrou que ele, que ele tem confiança no, no Vera, desde que ele chegou, né? A gente já falou disso aqui, ele chegou com duas sessões de treino, já saiu jogando e agora, depois que ele melhorou o seu rendimento, então ele tem confiança total, não era uma alteração que eu faria, mas o Milito conhece muito mais esse elenco do que eu, Fausto, Vera foi bem e o Alan Franco, pra mim, tá na, no patamar aí dos que foram monstruosos, pra mim o Alan Franco foi monstruoso. E esse quarteto aqui, ó, Gustavo Scarpa, Paulinho fez gol, daqui a pouco vamos ver o gol do Paulinho e o outro gol do Davidson também. Hulk e Davidson começou e foi substituído pelo Otávio na reta final, foi a única alteração do Milito no jogo. É, uma só, né? Lá contra o Vasco também ele demorou muito, né? Pra pra mexer só depois do gol. É, o Scarpa falou pro Thiago Reis, né? Falou, é, hoje eu fiquei mais marcando, né? Porque tinha dois atacantes, né? Então, o sacrifício ele aconteceria e aconteceu com o Paulinho também, mas o Scarpa é sempre muito competente, né? Sempre muito bom ver o Scarpa jogar, que bom que o Paulinho fez gol, ele precisa dessa confiança, é um jogador muito importante, pra mim ele é muito importante fazendo ou não gol, claro que fazendo gol é ainda mais, mas que bom que ele fez gol, o Hulk também brigou o tempo, o Hulk jogou muito melhor, cê vê, ele fez o gol da classificação da Copa do Brasil, ele jogou muito melhor hoje do que eh quanto o Vasco, quanto o Vasco ele foi decisivo, absolutamente decisivo, mas ele teve quase nada de espaço pra jogar, hoje não, ele fez várias jogadas, trabalhou muito bem, trabalhou pro gol do Davidson, o primeiro que abriu o caminho e o Davidson, ele simplesmente fez história, inclusive na entrevista, porque a gente precisa conversar amanhã e muito sobre essa novidade, que é você dormir com o celular no vídeo chamada lá, chamada de vídeo, a noite inteira pra mulher ver que você tá dormindo ali. Ele diz que dorme junto com ela, quando ele está na concentração. É, e aí aí eu já extrapolo um pouco a parte da loucura, né? Vamos descobrir quem é o companheiro de quatro do Davidson? Ah, o o cara vai ser ali, tem que dormir com o celular ligado na cara dele também, né? É, então é realmente uma coisa maravilhosa o Davidson, é incrível e foi sensacional hoje, o Otávio, tomara que ele se recupere aí de cabeça, porque é muito bom jogador, faz uma temporada incrível e pra mim merece ser titular. E a nota pro Gabriel Milito? Hoje é dez pro Milito, nota dez pro Milito, é a nota que ele merece, que ele trabalhou, amadureceu e todas as apostas dele, todas as apostas dele foram vitoriosas, assim como o Galo que meteu esse três a zero no River.